Olá, boa noite a todos. É um prazer estarmos aqui novamente para mais uma conexão. E hoje vamos falar de radiestesia. Vou convidar nosso pessoal aqui, né? Para que possam compartilhar todo o conhecimento que eles têm com vocês, né? O nome da nossa live hoje, então, radiestesia científica na saúde integrativa e a saúde integrativa. Então, gostaria de chamá-los aqui, doutora Rosângela, como sempre, o Ricardo e a Angélica, né? Para que eles se apresentem, né? E quero agradecer já de antemão essa possibilidade de estar aqui com vocês, né? E dar esse prazer aos nossos alunos, ex-alunos, convidados, né? Pessoas que estão pela primeira vez conosco e agradecer nosso público fantástico também. Vamos lá, vou conversar para a doutora Rosângela, né? Todo mundo conhece, mas é sempre bom ouvi-la se apresentar. É um prazer estar aqui, gente. Ainda mais com essas duas criaturas aí, né? Que a gente tem tanta afinidade e com você, Paulo. Saudades. Olha só, gente. Bom, para quem ainda não me conhece, se tiver ainda alguém por aí, né? Eu sou a Rosângela Arnett, eu sou médica há 40 anos. Na verdade, o que eu tenho dedicado nos últimos anos é a parte educativa, né? Então, a gente tem trabalhado muito com a ideia de passar conhecimento, de fazer consultorias e mentorias para profissionais da área de saúde. A gente tem vários cursos aí, todos junto com a Eide. E na área, justamente, da saúde integrativa, com o viés, né? Do vibracional, da energia, da física quântica aplicada. Eu tenho aí a honra de ter terminado meu doutorado em medicina integrativa quântica, no Havaí, na International Quantic University. e tenho aí, a gente tem aí algumas especialidades e tudo mais, mas o tema de hoje é um tema que toca muito meu coração. Então, depois eu vou contar por aqui. Obrigado. Então, vamos lá, Angélica, então, Ladies First, né? Então, começar por vocês, se apresentando, né? E depois o Ricardo. Angélica Machado, gratidão, doutora, por mais essa oportunidade, né? De dividir conhecimento. Eu sou terapeuta há 35 anos e a minha paixão, radiestesia, para mim, é a coisa mais maravilhosa que tem. Então, tem 35 anos que eu trabalho com radiestesia, em todos os setores, depois, na live aí, no decorrer, vamos ver quais são esses setores. E gratidão, tenho outras, mas, como diz a doutora, hoje a live é de radiestesia. Ok, vamos lá, então. Agora, Ricardo, por favor. Tá no mudo. Ricardo? Tá no mudo, Ricardo. Ixi, o Ricardo saiu fora. Ah, ok. Não tem problema. Isso pode provar que somos ao vivo, né? Claro. É, mas ele já volta. Então, assim, gente, vamos, só, já que ele não tá aí, eu vou apresentar o Ricardo, né? O Ricardo é um terapeuta de longa data, não vou saber dizer quantos anos faz, mas faz muito tempo. E ele também trabalha com radiestesia e com outras terapias, como disse a Angélica, né? Os terapeutas, geralmente, eles são multifuncionais, né? Mas, ó, tá voltando aí. E agora? Pode falar. Tá mudo de novo, Ricardo. Ricardo, aperta nos três pontinhos. Vai lá no áudio. Aperta nos três pontinhos. Ouvir um estalo aí, não foi aí, não, Ricardo? Você quebrou algum osso. Vamos lá, Ricardo. Vai procurando aí, enquanto a gente vai dando aqui. Ali embaixo, logo embaixo da tua tela, tem silenciar e parar a câmera. Veja se ali não tá no mudo. Ah, é, pode ser ali. É, parece que é um problema aqui, pelo que o João Paulo tá falando. Vamos lá, então. Vamos fazer assim, João Paulo. Vamos tirar o Ricardo, tentar resolver. E aí a gente conduz aqui com a Rosângela e a Angélica. Então, vamos lá. Eu tava apresentando o Ricardo, depois ele termina de se apresentar. O que eu queria dizer é justamente que o meu contato com a radiestesia anterior a conhecer o Ricardo era muito ruim. E depois que eu conheci o Ricardo, a gente teve uma... Tivemos um período em que nós discutimos muito sobre radiestesia e acabamos desenvolvendo juntos um instrumento, que é o holotester. Era isso que eu ia dizer. Então, o Ricardo, ele tem bastante experiência também. E eu acredito que vai ser muito rico a gente conversar com essas duas pessoas, o Ricardo e a Angélica, porque eles realmente trabalham muito com a radiestesia, né? Acho que era mais ou menos isso que eu ia dizer. É, sem falar que ele também é osteopata, né? Tem tudo isso. Vamos lá, então. Doutora Rosângela, pra começar o assunto, né? Qual que é a relação da radiestesia com os florais, vamos dizer assim, a saúde quântica, a saúde vibracional? Bom, então vamos primeiro de tudo conceituar a radiestesia, né? Então, quando eu falo radiestesia científica, o que eu quero dizer é assim, existe uma ideia em cima da radiestesia que é bastante mística no público em geral. E isso se passa, uma parte em função das pessoas não terem o conhecimento e uma parte em função de algumas pessoas que iniciaram o movimento de transformar a radiestesia em algo mais útil dentro da, né? Isso nos últimos, vamos dizer, no último século, porque radiestesia acompanha a história da humanidade. Mas no último século, quando começaram a trabalhar mais com a radiestesia voltada para o lado da saúde, nós tivemos alguns livros editados que também levam para um lado místico. Então, isso é uma coisa que ficou muito atrapalhada na cabeça das pessoas. Então, a gente precisa conceituar o que é a radiestesia científica para as pessoas entenderem que todos os processos da radiestesia estão baseados em estudos científicos. E junto, vindo a ideia da física quântica para explicar o ser humano, explicar o universo em que nós estamos, mas principalmente explicar as energias onde nós estamos inseridos e o nosso campo de energia, que a gente chama de biocampo. Quando a gente tem esse conhecimento, a gente entende que a radiestesia está inserida nesse contexto. E a radiestesia nada mais é que uma leitura dos campos de energia. E essa leitura pode ser feita de várias formas, não precisa nem ser radiestesia, né? A gente pode fazer a leitura, por exemplo, com cinesiologia, e aí tem os derivados da cinesiologia, como é o O-Ring test. Mas a radiestesia em si, ela se baseia e se utiliza de instrumentos que fazem uma captação das vias de energia. E essa captação, ela passa pelo avaliador. Então, o avaliador, ele precisa estar numa situação isenta, para que consiga perceber os campos de energia e perceber as respostas que os campos de energia dão. Então, existe uma necessidade desse avaliador ter um treinamento, para que ele consiga captar tudo isso e utilizar. Mas a ideia da radiestesia científica é exatamente como hoje nós podemos explicar a radiestesia nesta visão da física quântica como um todo. Não só a física quântica, né? A gente tem toda a parte ligada com o estudo da energia, que não é exclusivamente da quântica, né? Por exemplo, a física tradicional, a física clássica explica energia, né? Então, nós temos que começar por esse estudo clássico e ir para dentro dos campos de energia da física quântica. E aí, a gente consegue ter essa percepção científica do assunto, né? Eu, inclusive, escrevi um livro em cima disso, né? Junto com o Ricardo, a gente tem o Alotessi, e neste livro eu faço essa abordagem. Esse livro é baseado na minha tese do doutorado. Inclusive, doutora, eu achei um absurdo, porque se você for procurar sobre radiestesia no Google, que as pessoas botam muito lá, está como pseudociência, e está como místico. Eu falei, gente, o que é isso? Temos que informar o Google que ele está defasado no tempo. Com certeza. E é exatamente essa a ideia que eu tive de cada vez mais a gente colocar essa cientificidade para que as pessoas entendam que a gente está lidando com algo que é possível explicar de forma científica, baseado realmente em toda essa ciência que a gente tem estudado atualmente. Deixa eu interromper, já interrompendo, a Rosângela acabou de falar do livro dela, mas a Elaine Filipotti pergunta, tanto para nós quanto para o pessoal aqui, qual livro se indicaria para leitura? Eu acho que nada mais sugestivo do seu. Então, peço para passar as coordenadas de onde achar esse livro. O livro, na verdade, ele é um livro que vem junto com ele, o Holotester, que é o nosso instrumento, que a gente vai mostrar depois para vocês. Então, ele não é um livro, ele é um kit, que é o livro, as lâminas, as nossas lâminas, e o instrumento, que é o Holotester. E ele está no meu site, ele está lá no www.rosangelaarnet.com.br. É lá que ele está. Muito obrigada pelo interesse. Assim, a gente não tem hoje um único livro, a não ser esse que eu escrevi, que é até bem sucinto, porque eu acho que as coisas têm que ser muito práticas, mas a gente não tem um livro que tenha juntado todo esse material, certo? Num livro só. A gente tem vários livros, vários documentos em cima da radiestesia, e a gente tem toda a base científica que precisa fazer os links, como eu digo. Por isso que eu escrevi o livro baseado nisso, nos links. Mas, assim que a minha tese for publicada, vai ser bem interessante, porque ela vai estar bem mais completa, e aí a gente vai até botar aí na íntima, o pessoal vai gostar. Sugiro mesmo que todos vejam o resultado, porque eu fui um dos participantes do teste, no teste metodológico dela, foi muito bom. Estava eu, o Ricardo, a Tássia... O Ricardo que fez, é. A Tássia está aqui também no chat, estou vendo. Ricardo, dê um oi para ver se você tem som, por favor. Não. Você vai ter que... Eu acho que vai ter que tentar de outra forma, Ricardo. Quem sabe ele entra pelo celular, testou? Eu acho que ele entra pelo celular, né? Bom, enfim, a Tássia falou que você estava com som aqui, Ricardo, mas acho que vale mais uma tentada. Vamos voltar aqui. Então, isso mesmo. Então, importante, né? Eu, como participei dessas... Do método, né? Eu fui... Foram alguns controles, né? Que a doutora Rosângela utilizou, e eu vi com meus próprios olhos, cientificamente, como que esse processo funciona. Ok. Eu acho que talvez está na hora da Angélica falar alguma coisa. Não sei se a Rosângela quer colocar, encaminhar alguma coisa. Eu só queria dizer para vocês que a Angélica nem conhece o Holotester, tá? Então, a gente está aqui... Eu estou falando do Holotester, mas a Angélica tem uma vivência muito maior com os pêndulos, né? E eu acho importante que a gente tenha essas diferenças, mostrando que tudo é a mesma ciência, a gente consegue os mesmos resultados, que foi exatamente o que eu fiz do teste. Usando o Holotester, usando o pêndulo, a gente tem os mesmos resultados. E eu volto a insistir na importância que as pessoas precisam ter o treinamento. Então, tem que ter conhecimento e treinamento. Não é talento, não é inspiração de vida, não é nada disso, tá, gente? Isso é aprender uma técnica, treinar e utilizar. Não é isso, Angélica? A Angélica também é professora. Isso mesmo. Embora eu não conheça o Holotester fisicamente, né? A gente já conversou muito sobre ele, e eu acho um instrumento muito interessante, justamente pela dificuldade que as pessoas têm em colocar a sua mente, né? Vamos colocar assim, stand-by, né? Desligar o desconfiômetro e fazer uma boa análise. radiestésica. Então, ele vem aí para facilitar muito, porque a pessoa não está ali com o pêndulo diretamente ligado no campo da pessoa que está sendo avaliada. E é claro, evidente que sempre estamos no campo, né? Mas como ele, o Holotester, tem o apontador, no momento que a pessoa está focada em apontar para ver o resultado, ela se desliga. Então, facilita demais, porque isso aí realmente... Olá, olá, olá. É um problema muito sério. Para a gente que dá curso, a gente sabe disso. Para a pessoa se desligar daquilo, porque na hora que ela bota a mão no pêndulo, ela já está achando que a pessoa... Ah, isso deve ser isso, isso deve ser aquilo, isso deve ser aquilo outro, e já interferiu, né? Então, isso aí a gente tem que treinar muito, colocar em branco... Eu digo que é em branco, né? A mente para não interferir. Porque a radiestesia é uma coisa muito linda, e ela é ampla. Ela é muito ampla. Então, você pode trabalhar com a radiestesia em vários aspectos. Eu digo que a radiestesia bem feita, ela salva vidas. Porque você pode, inclusive, fazer uma avaliação que aquele problema ainda não está no corpo físico, e a radiestesia já pegou. E aí você orienta a pessoa, procura um médico, faça isso, faça aquilo, vá ver o que está acontecendo. Então, por isso que eu digo que ela salva vidas, mas bem feita. Houve, inclusive, assim, rapidinho, para ilustrar o que eu estou falando, um curso que eu estava dando, que não era bem de radiestesia, era de cromoterapia. Mas eu sempre dou, eu incluo na primeira parte o básico da radiestesia para a pessoa poder trabalhar. E aí eu sempre chamo nos cursos alguém para eu poder fazer a demonstração. e um rapaz estava fazendo o curso, ele veio, disse que queria, aí tudo bem. E eu trabalhei com ele com aurímetro. Eu estava explicando como você escaneia a pessoa para saber o que está acontecendo. Quando eu estava mexendo na aura da pessoa, no campo, o aurímetro estava puxando para o abdômen do moço. Aí eu falei, olha, que coisa é isso, né? Aí eu perguntei para ele, você tem alguma coisa no abdômen? Aí ele falou, eu estou com câncer de intestino, inclusive estou com uma bolsa de colostomia. Olha só. Entendeu? Então, isso acontece, agora você tem que fazer um trabalho bem feito. Aí eu fui, eu fui mais profundo na análise dele, e o aurímetro acusou um problema lá cardíaco e respiratório. Eu falei para ele, olha, corre, procura o seu médico, porque ele está mostrando aqui um problema cardiorrespiratório. Eu não sei se ele não acreditou muito, não sei o que foi, ele não procurou. Uma semana depois ele morreu. Não do câncer. É, eu falo mesmo português, claro, foi embora. Não do câncer. Foi um problema cardiorrespiratório. Entendeu? É claro que deve ter fragilizado ele, as químios, essas coisas todas. Mas se ele tivesse ido, talvez não tivesse acontecido isso. Então, por isso que eu digo que salva vidas. É impressionante. Eu, inclusive, eu trabalho muito com os pêndulos, mas eu gosto de trabalhar em terapia ali na maca. Então, eu tenho pêndulos de tudo quanto é jeito. Eu tenho, inclusive, um pêndulo de cristal, que ele é um Vogel. Posso até mostrar. Eu adoro ele. Eu estou toda satisfeita do Vogel. Olha aqui. Eu estou acertada. Então, isso aqui, para você trabalhar terapeuticamente na pessoa na maca, é um absurdo. E o último que eu ganhei, esse eu ganhei, foi um pêndulo, que é um Orgonite. Isso aqui é uma coisa incrível, porque no momento que você coloca em cima da pessoa, ele já está limpando, já está transmutando aquilo tudo, e já está fazendo o trabalho. Então, são vários. Eu trabalho com vários, porque eu gosto de trabalhar com terapia com pêndulo na pessoa. ou à distância, não interessa, mas ali direto. E a radiestesia é isso, é a coisa mais linda que tem. É desse jeitinho. Nossa, que depoimento interessante, Angélica. E, principalmente, gostaria de destacar desse ponto que você fala de abrimos a mente, as pessoas não conseguem se voltar para o novo, para aquilo que eles não conhecem. Há uma certa tendência de você criticar sem conhecer. A doutora Rosângela sempre destaca isso. Então, é importante, né, que as pessoas, ah, eu não conheço a radiestesia, deixa eu ver o que é. E com tantos benefícios, é importantíssimo isso. Será que hoje vamos conseguir, agora que o Ricardo nos fale alguma coisa? Vamos. Por favor. Oi. Ufa. Oi. Prazer em estar aqui com vocês, com essas celebridades todas, doutora Rosângela, doutor Paulo, esqueci o nome dela, ai, meu Deus. Angélica. 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 Ok. Eu sempre de anjo, não tem nada de anjo não, mas é parecido. Eu sou radiestesista, sou terapeuta holístico, sou osteopata, sou cromoterapia, aromaterapia, reiki, e por aí vai. Bom, como hoje nós vamos falar de radiestesia científica, como o Paulo falou agora, que a pessoa fica com essa coisa ainda, né, sem acreditar, mas isso vem desde 1500, né, veio desde 1500, como a igreja entrou, vai queimar as pessoas, né, os cientistas. Então, isso aí ficou na cabeça de muita gente, certo? E até hoje continua, mas, como as coisas mudam, quem começou a voltar, a botar aí a radiestesia científica, foi a própria igreja, né, foi a própria igreja. E, cada dia que passa, a credibilidade aumenta, as pessoas procuram mais, para saber, porque nós todos somos feitos de energia, o mundo é energia, a gente anda, corre, tudo, sua, queima energia. Então, a radiestesia faz parte desse grupo de energia pura, né, vibracional, biocampo, o campo todo que a gente usa, né, então, daqui a pouco eu falo sobre algumas coisas também, porque não é só a radiestesia, mas sim a pessoa, a pessoa querer, ser curada, ser orientada, ser buscada, porque existem vários tipos de, 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 da radiestesia, como ela falou, né, vários campos, e os campos lindos, maravilhosos, que ajudam, principalmente, na antiguidade, como procuravam água, e hoje, procuravam água, daquela comunidade, né, através da própria porquilha, ainda é utilizado, o pêndulo também, desde que começou a ser, que acharam lá, na turma de Tuque Camor, ok, e, o desenvolvimento, cada vez mais, cada vez mais pêndulos, eu adoro os pêndulos, né, certo, de cobre, esse, eu amo, foi eu que fiz, certo, então, por aí vai, e nossas vibrações, como estamos aqui, certo, entrelaçado, para ajudar o próximo, né, através da radiestesia, não falo em cura, porque a cura, vem do próprio corpo, da própria pessoa, de querer, de ter fé, de acreditar, naquilo que, vai melhorar para ele, ok? Ok, não, fantástico, deu uma falhadinha, na tua transmissão, Ricardo, mas depois a gente retoma, só destacando, que no livro, da doutora Rosângela, ela faz uma retomada, histórica, né, desse processo, e interessante, dar uma olhada, né, como vários cientistas, do passado, já, utilizavam essa técnica, ou técnicas parecidas. Muito bom. Eu acho interessante colocar que nessa época, que o Ricardo falou, era o clero, né, que organizava tudo, né, e eles começaram a ver aquilo acontecendo, não sabiam o que que era, então começou a chamar o pessoal de bruxo, né, e muita gente morreu queimada por causa da radiestesia, infelizmente, e eles trabalhavam mais, era com a forquilha, realmente, né, que na época era chamada rabdomancia, né, que era a vara mágica, né? Eles também já tinham naquela época, a vara universal, né, já trabalhavam com a vara universal, mas eu acho que é interessante, realmente, a gente lembrar essa, a história, porque é a forma com que a gente acompanha a evolução das coisas, né, e eu gostaria de lembrar, já que a gente falou aqui dos instrumentos de radiestesia, aquilo que eu falei no início, né, então a radiestesia é a leitura do campo, que são os vários campos de energia, né, nós estamos inseridos num campo maior de energia, que seria o campo do universo, de lá nós vamos setorizando, porque nós estamos, por exemplo, inseridos também no campo do ser humano, o ser humano como um todo, ele pertence a uma vibração própria do ser humano, né, e depois cada um de nós, na somatória de todas as vibrações, tem o seu próprio campo, que a gente chama de biocampo, que é, na verdade, coordenado pelos biofótons, que vêm lá do estudo, né, dos cientistas que definiram esse lado. e o que eu acho importante é essa possibilidade de nós juntarmos as várias formas de estudo dos campos de energia, porque se você ficar parado, por exemplo, olhando para Rupert Sheldrake, que fala, né, dos campos de energia, que os animais, cada espécie de animal tem um campo, que ele chama de campo morfo genético, e nós, seres humanos, temos o nosso, e que dá para ter uma interação de campos, você vai olhar de uma forma, mas se você olhar, por exemplo, para o próprio Max Planck, que foi o pai da física quântica, e mostrou que existia um campo de energia dentro do átomo, e mostra, então, o microcosmos, nós vamos também ter uma outra visão, mas quando você junta isso e consegue mostrar e ter a, ter essa, vamos dizer assim, uma ideia geral de que essas várias ciências juntas conseguem explicar algo que na prática as pessoas faziam sem saber que isso era científico, e eu acho que é essa ideia que nós temos que ter, né, Então, a leitura do campo através de um instrumento é algo que você pode aprender, treinar e ser excelente nisso, como acontece aqui com a Angélica e o Ricardo, que são pessoas que têm centenas, milhares, talvez, de casos para contar, porque já têm uma experiência de longa data. Então, eu acho que a parte histórica, ela vem justamente para nos dar esse acompanhamento. Começando na Idade da Pedra, né, se você, hoje, a gente tem isso documentado que na pré-história os próprios desenhos, né, que tem nas cavernas mostram que já se usava a forquilha. Então, já existe um instrumento de radiestesia desde a pré-história. Por isso que eu digo que radiestesia acompanhou a história da humanidade, assim como a fitoterapia, os florais, né? E aí, você vem andando nisso, como falou o Ricardo aqui, o pêndulo egípcio, né? Ele foi descoberto dentro da tumba de Tutankamon, mas então a gente já sabe que no Egito antigo, há milhares de anos atrás, já se usava pêndulos, né? que com certeza se usou antes até dos egípcios. Aí nós vamos ver, continua essa ideia, claro que isso na história é um pouco truncado, mas aí nós viemos para a Inquisição, a época da Inquisição, como foi falado aqui, e mostrando justamente que havia uma intolerância ao que não se conhecia, ou seja, existe uma coisa que mexe aí o pêndulo, né? Ou a vara universal, e aí isso não tem, não é, é invisível, é imaterial. Então, naquela época, isso realmente foi considerado uma bruxaria, e existem várias histórias, né? Dessa idade, né? Que a gente poderia chamar idade das trevas para a ciência, existem várias histórias das herbalistas, geralmente eram mulheres, as herbalistas, que trabalhavam com ervas e tudo, elas se utilizavam da radiestesia para escolher, olha a importância do que eu estou falando aqui, elas se utilizavam da radiestesia para escolher qual era a planta que elas iam usar para aquele caso de doença que estava na frente delas. Então, a gente também tem que entender que o conhecimento das herbalistas, que viraram depois fitoterapia, florais e outras coisas, ela não era só um conhecimento passado de uma pessoa para outra, de todas as plantas, porque é impossível, nem hoje ninguém conhece todas as plantas, né, gente? O que eles tinham era a percepção da leitura do campo através de radiestesia. Então, isso eu repeti aqui a história de uma forma didática para vocês entenderem que acompanha o ser humano e depois, no último século, a gente tem justamente os abades, né, os dentro da própria igreja, pessoas que se dedicaram a estudar isso e começaram a mudar realmente o nome de radiodomancia para radiestesia e eu acho até que nós deveríamos até encontrar um nome mais interessante agora para que as pessoas também se afastem um pouco da ideia do místico, né? Mas é como eu falei, infelizmente, as coisas ainda não estão a ponto das pessoas criticarem com conhecimento, né? Como a gente comentou aqui, foi exatamente isso, a pessoa não tem o conhecimento e prefere dar uma opinião e como se essa opinião fosse mais importante do que todo conhecimento de alguém que estuda tem, né? Infelizmente, isso se mostrou muito na pandemia e a gente se deu conta o quanto que pessoas que não estudam usam uma ou outra frase que aprenderam ou deram uma lidinha ali, se botam e se intitulam como especialistas, né? Aí estamos aí políticos, ministros dos STF, jornalistas, esse povo todo se achou especialista, né, gente? Então, aqui, eu só estou falando isso para a gente pontuar a importância de você observar algo que tem explicação científica e tem pessoas, como nós temos com esses dois aqui, com grande experiência, né? E aí, complementando isso, eu gostaria de dizer que nós podemos, através, então, dessa leitura de campo, fazer isso com o paciente, como diz a Angélica, na maca, você botou o paciente lá e você está usando da tua percepção e do teu conhecimento de treinamento, mas você pode fazer isso sem o paciente, né? Que eu acho que essa é uma forma muito interessante, porque você pode concentradamente, claro que tem que pedir a permissão para o paciente, eu não estou falando aqui de fazer nada sem o paciente saber, né, ou sem a pessoa saber, mas você pode pedir a permissão e você vai avaliar, e aí você pode avaliar tudo, gente, nós podemos avaliar, por exemplo, os órgãos, como disse aqui a Angélica, nós podemos avaliar, como eu e o Ricardo desenvolvemos uma espécie de, é como se fosse um questionário, não é questionário, é uma lista, uma lista de alimentos e é algo que eu acho extremamente interessante, importante, até pela acuidade que a gente tem e porque é muito mais barato do que fazer qualquer exame de sangue, a gente pode avaliar alimentos que são dissonantes energeticamente para a pessoa, e você, então, pega a lista de alimentos e você utiliza de um instrumento de radiestesia, a gente criou o Holotester para isso, mas pode ser usado qualquer outro e com esta lista de alimentos você consegue retirar da dieta os alimentos que estão roubando a energia do paciente e é impressionante o quanto isso melhora a condição de saúde da pessoa, então, esse é um lado, o outro lado é a utilização justamente das, o que a gente pode chamar de lâminas, as lâminas que foram desenvolvidas e a gente pode utilizar, por exemplo, as assinaturas energéticas dos produtos, aqui são suplementos da CatalMedic, a gente pode usar as assinaturas energéticas dos florais, por exemplo, então, aí é uma ideia que a gente pode utilizar, claro que nós trabalhando com suplementos e com os florais e é por isso que são essas as lâminas que a gente colocou no Holotester, mas nós também temos esta lâmina aqui que foi desenvolvida pelo Ricardo e que me dá um norte, me diz assim, será que o que está acontecendo com esse paciente é vírus? Será que é bactéria? Será que é intoxicação de metal pesado? Ou será que é um desequilíbrio hormonal? Claro que você vai ter um conhecimento prévio porque conversou com o paciente, mas se você não conversou, você também pode fazer isso. Claro que você sempre vai pedir permissão, tá? E por último, a gente tem também a tal da régua de Bovis, que é... Bom, eu falei demais, de repente, alguém pode explicar aí, mas a régua de Bovis, ela vem dentro do kit, porque com a régua de Bovis, a gente pode ver a energia vital da pessoa, tá, gente? E aí eu tenho uma história interessante para contar, que foi o pai, na verdade, o sogro de um farmacêutico que veio conversar comigo na minha casa, e ele estava internado na UTI, e disseram mais ou menos assim, olha, não tenho o que fazer por ele, provavelmente ele vai morrer nas próximas 24 a 48 horas. E aí eu estava com tudo do holotester na mesa, eu estava fazendo, treinando quando ele chegou, e aí ele disse assim, ah, será que você não pode botar aí, ver, né? E eu peguei só a régua de Bovis e dei uma olhadinha e disse assim, não, ele não vai morrer logo, porque a energia vital dele não está ruim, não. E ele não morreu, gente, então foi bem interessante. Então a gente tem aí as historinhas para contar. E assim, isso, claro, estou simplificando a história, tem várias características que são importantes da gente levar em consideração, e eu vou repetir uma coisa aqui, precisa aprender e treinar. Não é isso, gente? Com certeza. Ricardo, eu sei o que você quer falar, Ricardo, deixa eu só ver aqui as perguntas, e já passo para você. uma delas é a Maria Ondina Vidal Marques, que faz a seguinte colocação, gostaria de fazer um curso de radiestesia e gostaria de indicação de um bom curso. Maria Ondina, nós vamos fazer radiestesia aqui na EID. Eu indico como sendo o melhor curso, não sei se o Ricardo e a Rosângela têm outro para indicar, mas eles serão os professores, né? Inclusive, a Angélica não sabe ainda, mas a gente vai convidá-la para um outro curso, também dentro das práticas integrativas. Mas logo ela vai saber. Angélica, óbvio que, né? Quando a gente foi montar a grade do curso de práticas integrativas, eu lembrei de você na hora. Eu digo, ah, pode botar a Angélica aí, depois eu me acerto com ela. Isso. Já é professora também. Então, Maria Ondina, fique atenta que nós logo, logo vamos lançar esse curso, né? Num módulo diferente. Provavelmente a primeira aula já vai ser agora em julho, mas fique conosco aí que você já vai saber. A outra pergunta da Elaine Felipotti, de novo... Um pouquinho. Para quem tiver muita pressa, fale com os dois aí que são professores também, eles têm os cursos deles. É, a facilidade... A facilidade é o Ricardo que dá online, né? O meu curso de radiestesia é presencial, então fica assim mais concentrado em Brasília. Inclusive, eu vou dar um curso agora, mais para frente. Isso mesmo, Quem é de Brasília, quem é de Brasília e região, né? Procurar a Angélica. E o Ricardo também tem o curso dele. Você pode falar mais do seu curso depois, Ricardo? E também, eu vou fazer... Já vou emendar outra pergunta aí, Carlos, se você puder falar. É da Elaine, de novo, né? A radiestesia é somente a leitura do campo ou também é possível interferir com a energia e levar a pessoa a buscar uma terapia de cura? Já foi falado um pouco disso, né? Mas só para a gente constar que a pergunta já foi feita. Bom, vamos começar da seguinte forma, para não perder meu raciocínio. Eu vou dar um depoimento também, porque a radiestesia não é só para a pessoa, certo? Nós estamos no mundo e o mundo tem as malhas dele tanto em cima, né? Cobrindo todo o planeta Terra como tem embaixo, certo? Chamada também a energia pura, ok? A energia que transforma também a água em energia positiva e a energia negativa, ok? E quando eu vim para Curitiba há 14 anos atrás, mais ou menos, me deparei com a pessoa que tinha uma mãe que só vivia doente. Já tinha ido para vários médicos, ninguém conseguia resolver o problema dela. Ela já tinha tentado duas vezes suicídio, né? Já deixou de falar com os pais, com as mães, com os filhos, com os netos, ficava enclausulada num canto, não saía de casa, tudo. E veio falar comigo. Bom, como eu estava trabalhando com osteopatia, com cromoterapia, com reiki, essa pessoa veio a mim. Como eu sou radiestesista, me deu aquele estalo, eu digo, me diga uma coisa, o quarto dela, ela está há muito tempo ali naquele lugar, tá? Então, eu perguntei também, faz quanto tempo que ela está naquela cama, naquele espaço? Aí começou dali, aí a gente começa a fazer a busca, né? A causa do problema. Então, eu digo, eu posso ir lá na sua casa para verificar através da radiestesia do pêndulo? Sim. Aí chegando lá, como eu botei o pêndulo, a energia completamente negativa onde ela estava. Você pode lembrar muito bem que quando uma pessoa vai dormir assim, muitas vezes, você já viu o filme, ela acorda aqui assim na cama, né? Não fica dormindo direito porque tem uma energia negativa naquele ponto. Na hora que eu afastei a cama 50 centímetros só, acabou todo o problema dela, né? Então, a radiestesia é ampla, né? Como disse a Angélica, não é só o corpo, mas sim a casa, o campo, a agricultura, tudo isso embasa na radiestesia também, certo? Então, é muito ampla, certo? Nesse sentido. Isso aí na casa é uma coisa muito importante que a gente chama de casas doentes, né? porque pessoas que desenvolvem, isso acontece muito com câncer. Você vai fazer a medição no local, isso é um outro ramo da radiestesia, por isso que eu disse que ela era ampla, e você vai notar que, normalmente, tem que ter o quarto, a cama, curbaço está passando, esgoto, que fica emanando aquela toxicidade energética, água, água mesmo, gente, de mina, embaixo, e mexe, lençóis de água, e lençóis, porque mexe com uma parte emocional da pessoa, que é o câncer, né? Então, a gente vê isso aí tudo com a radiestesia, aí, no caso, como é um ambiente fechado, a gente utiliza o dual rote, ou duas varas, ou duas rotas, não queira dar. Do lado de fora, a gente usa a forquilha porque é mais fácil, né? Por causa de vento, essas coisas, o dual rote pode falsear. Então, a gente consegue fazer essa avaliação muito perfeitamente. Outra coisa é a orientação da cama da pessoa, isso é uma coisa muito interessante que o Feng Shui fala muito. Isso. Você dormir, o melhor local, a melhor orientação é norte-sul, sua cabeça para o norte. Tem fundamento? Tem, não vamos falar nisso agora porque senão a gente vai levar a vida toda aqui falando. Acaba a live. Mas tem fundamento. o meu cunhado, eu tenho isso na família, o meu cunhado, ele só vivia, ele tem problema cardíaco e não tinha remédio que conseguisse segurar a pressão arterial dele. Aí eu fui lá na casa dele, aí quando eu olhei assim para a cama, a cama vinho, aquele vinho que ele bordou, e eu perguntei para a minha irmã, para onde é que é o norte dessa, que é uma chácara, né? Aí ela falou, eu falei, minha filha, ele está com a cabeça para o sul. Como assim? Porque se você dorme, porque são elementos da natureza, você não tem por onde correr as energias. O sul é o elemento fogo, ele esquenta. Aí eu falei para ela, troca correndo essa cama de lugar. Ela procurou o norte, trocou a cama, porque dentro da cromoterapia todo mundo sabe disso, que o vermelho, você que é hiperteus, tem que passar correndo, porque ele eleva a energia da pessoa, não é isso, Ricardo? E... né? Então, ela trocou a cama, até comprou uma cama bonita, branca. Acabou o problema de pressão do homem. O remédio começou a fazer efeito. É isso. O fonshuí trabalha muito com a radiestesia, né? Então, a gente tem que prestar atenção nisso tudo. Quando você vai avaliar uma casa, né? É um outro ramo da radiestesia que é muito interessante também, salva vidas, né? Pessoas que não estão reagindo, principalmente ao câncer, a melancolia, a depressão, vai olhar para onde a cama dela está. Com certeza, está para o oeste. O oeste é elemento água. Aí as emoções afloram, né? Então, é todo um conhecimento que a gente acopla à radiestesia. Isso é conhecimento de energia dos elementos, da natureza, né? E que influencia. Não adianta, porque a gente está aqui, né? A gente está aqui e não tem por onde correr. Não vai dizer que não, porque eu tenho N exemplos para dar. Então, a gente tem o nosso campo, que é, né? E o campo que está dentro de outro campo, que está dentro de outro campo, até chegar o campo universal. E você tem que ir descascando a laranja. Não é isso? É desse modelo. Bom, eu vou dar um depoimentozinho bem simples, porque muitas vezes você recebe um presente, já aconteceu e uma pessoa me chamou no escritório e ninguém ficava naquela sala, ninguém conseguia ficar naquela sala. E a mano perguntou a mim, o que a gente pode fazer aqui? Aí eu fui verificar através da vara universal, que é esse aqui. e foi esse mesmo que eu verifiquei há mais de 20 anos atrás. Elas tinham ganhado um presente, um quadro, um quadro lindo, bonito. Aí eu perguntei, você ganhou esse quadro? Foi um amigo meu, me deu? É um pintor? Eu disse, como foi que ele pintou? Ah, ele estava muito estressado, ele estava doente, ele estava com, como é que se diz? a cabeça dele não estava boa, vamos chamar assim, certo? Então, todas aquelas emoções negativas, ele passou no quadro. Então, aquele ali ficou impregnado naquelas pinturas, naqueles pincelados que ele teve, né? Então, afetava todo o ambiente. Então, a gente tem que ter muito cuidado também com os presentes que a gente vai receber, né? De algumas pessoas, né? Que tem vezes que os presentes não são essas as coisas todas, né? Está jogando fora, está fazendo alguma coisa. Então, e principalmente quadro com palhaços chorando, corra deles! Corra! Certo? Legal, deixa eu passar o depoimento aqui da Elaine, agradece o seu depoimento, Ricardo, muito elucidativo. A Sônia Marafigo dá um depoimento aqui, que ela comenta minha cama já senti desalinho e fiz a adestesia e ficou ótimo para se observar e também todos os cômodos, né? A Tássia comenta aqui, eu não sei se ela se refere aos quadros, né? Que fala da depressão, aqueles com crianças chorando, pois são, é que o momento da live, a gente está falando alguma coisa, as pessoas comentam, às vezes, descontextualiza aqui. Mas é importante ver que as pessoas sentem, né? Essa questão que vocês todos comentaram, né? E fazem sua, colocam sua experiência aqui também. Eu só queria dizer que, como foi falado aqui, a gente pode usar radiestesia para muitas coisas, por exemplo, um exemplo interessante é você procurar vazamentos de água na casa, tá? Isso é também bem interessante, eu tenho até um amigo que teve um problema e não achava vazamento em lugar nenhum, ao invés de quebrar a casa inteira, chama alguém que entenda de radiestesia, que vai ser muito mais barato, tá, gente? Você acha os vazamentos. Assim, existem muitas coisas que a gente pode fazer, e eu queria, antes que acabasse, eu só queria mostrar rapidamente aqui o Holotester, porque o Holotester tem uma história, né? Eu e o... Eu e o... Eu e o Ricardo temos uma história, tudo começou, quando eu disse pra ele assim, por isso que eu disse, nós temos uma história bem interessante de radiestesia. Eu posso dizer pra vocês que eu escrevi o livro, desenvolvi o instrumento junto com o Ricardo, só porque eu era crítica em relação à radiestesia. Por que isso? Ui! Por quê? Eu sou de aprender primeiro, eu vou falar alguma coisa quando eu testei, quando eu fui aprender, quando eu fui estudar. E aí, eu comecei a dizer pro Ricardo, pois é, Ricardo, eu ganhei tanto pêndulo, e realmente, eu tinha ganhado um pêndulo de cristal, outra vez ganhei um pêndulo desses de madeira. Aí, claro, porque eu falo de energia, todo mundo acha legal, vem me dar pêndulo de presente. Mas eu nunca tinha feito radiestesia antes, eu achava aqueles pêndulos bonitinhos, tudo bem. Mas eu pegava o pêndulo na mão, ele não tinha falado nenhum. E aí, eu comecei a estudar, ler alguma coisa, na verdade, assim, mais por curiosidade. E o Ricardo estava até, numa época que ele me ajudou muito com a osteopatia, a gente começou a conversar, e eu comecei a dizer pra ele, não, esse negócio aí do pêndulo não é comigo, porque os meus pêndulos não vão falar nenhum. E por mais que eu tenha lido e tentado aprender alguma coisa, não vai, não adianta, parece que não funciona esse negócio. E começou assim o nosso papo. Nós levamos dois anos, porque aí ele me mostrava um monte de instrumentos, e aí eu comecei a me interessar, ir atrás, e comecei a estudar justamente isso. Afinal, o que tem de verdade na radiestesia? E foi assim que surgiu o aula tester. Porque aí o que acontece? Eu dizia pra ele assim, não, Ricardo, nós temos que ter uma coisa que diminua, presta atenção no que eu vou dizer, tem que ter uma coisa que diminua a ação do avaliador no campo. por que isso? Porque no momento que você pega um pêndulo na mão, e se você virar o aula tester, ele é um pêndulo, se você pegar o pêndulo na mão e não estiver bem treinado, não tiver uma boa consciência, ou não ficar isento para não interferir no campo, óbvio que você faz movimentos e ele vai para o lado que você quer. Por isso a importância, e eu tenho falado desde o início aqui, de fazer um curso, aprender e treinar. Isso é muito importante. E aí, a gente acabou chegando a essa ideia de usar algo que seja, a gente vai chamar inerte, que não passa energia por ele, e que eu possa colocar, então, em cima de uma estrutura, por exemplo, em cima da mesa, e no momento que o avaliador, em vez de ficar com o pêndulo na mão ou o aurímetro na mão, ele está com isso aqui na mão. E aí, com isso, nós criamos, isso levou dois anos, não é fácil fazer esse negócio aqui. Coitado do Ricardo, ele andava para cima e para baixo com a história, eu dizendo, é isso que eu quero, vamos fazer diferente, até que nós acertamos. E aí, a gente criou, então, esta possibilidade aqui. Nós temos o lado, que é o cobre, que é condutor, que vai na mão do paciente, do cliente, ou você coloca ele em cima da assinatura energética, que as pessoas que não estudaram tanto a parte científica chamam de testemunho, mas na verdade é uma assinatura energética, que é o nome da pessoa, endereço, data de nascimento, fotografia, aí a gente tem que definir qual é a assinatura energética que você vai usar, você vai colocar isto aqui, que vai ser, então, o teu contato, o campo desta pessoa, porque a gente desenvolveu esse instrumento pensando em avaliar o biocampo. Esse não é um instrumento completo assim para avaliar, por exemplo, a casa, mas se você retirar, né, daqui, você pode utilizar como vara universal e ela pode até avaliar a casa, a parede, pode usar ele nesse sentido, pode usar nesse, então, ele é multifuncional, tá? Mas a grande ideia era utilizar como uma avaliação da pessoa, do biocampo da pessoa. E aí, a gente tem esta parte aqui, que é, então, eles vão todos ser conectados, tá? A gente tem uma conexão para que possa fazer a avaliação do campo, tá, gente? Ó, tem uma conexão, tá? E aí, nós temos esta parte aqui, ó, esta parte, que é o apontador. Aponta de prova. Isso. Que foi o que a Angélica falou no começo. Então, nós temos, a partir do instrumento, nós realmente temos uma espécie de aparelho, né? As pessoas gostam de aparelho, né, gente? que, na verdade, você faz com que uma pessoa bem treinada consiga ler esse campo com o mínimo de influência da própria pessoa que está avaliando. Esse foi, esse foi o nosso grande objetivo. E a gente conseguiu realmente fazer isso, nós estamos muito felizes porque as pessoas que se utilizam, né, os mesmos que já tinham conhecimento da radiestesia, que se utilizam do holotester, essas pessoas, elas nos dão retornos maravilhosos, né? E aí temos também os novos que nunca usaram radiestesia e acabam aprendendo também com grandes resultados. A gente teve, por exemplo, logo que nós lançamos o holotester, foi em 2019, nós lançamos do congresso do CSTQ, aliás, estão todos convidados aqui que esse ano volta ao CSTQ. e nós lançamos o CSTQ e a Gabriela Chaves, que é também nossa professora aqui na EID, ela se utiliza de radiestesia e ela comprou o holotester lá no congresso, utilizou e acho que no dia seguinte, ou dois dias depois, ela mandou um depoimento lindo para nós em áudio, dizendo, olha, eu conheço muito de radiestesia, uso muitos instrumentos, uso muito pêndulo, mas vocês acertaram em cheio e esse instrumento realmente é maravilhoso. Então, isso me deixou muito feliz. E outras, nós temos outras questões, mas o que eu queria para finalizar aqui é dizer que pode ser usado vários instrumentos, como os dois aí, tanto a Angélica quanto o Ricardo, eles têm, acho que, sei lá, dezenas de instrumentos, são vários pêndulos, tem o dual rod, tem a forquilha, tem a vara universal, tem o aurímetro, tem trocentos tipos. Essa é a forquilha. Isso, aí tem uma forquilha. Então, você tem vários instrumentos. O que você precisa? Primeiro de tudo, aprender. Você tem que estudar, você vai aprender sobre isso. E a segunda coisa, você precisa treinar. Então, aprendizagem, treinamento, e a partir daí, você tem na mão uma riqueza de informação fantástica para o teu paciente ou para o teu cliente ou para aquilo que você se resolve fazer. Por exemplo, a gente falou aqui do Feng Shui, a gente falou aqui do uso na casa, você pode trabalhar com desenho de interiores, por exemplo, e acertar de uma forma muito mais energética, fazendo com que as pessoas fiquem muito mais felizes saudáveis na casa. Então, assim, pode ser usado de várias formas. Eu, como sou médica, e a minha ideia é sempre o melhor para o meu paciente, para mim, a radiestesia serve como um método de avaliação. É para isso que ela serve. E esse método de avaliação me dá uma definição mais precisa, mais personalizada daquilo que o paciente pode comer, daquilo que o paciente precisa naquele momento, porque o raciocínio clínico ele é feito a partir das informações que o paciente te dá. Mas quando você junta as informações que o paciente te dá com a informação que o campo energético te dá, como disse aqui a própria Angélica, você pode descobrir no campo uma alteração de um órgão que nem deu sintoma ainda. E se você puder juntar isso e ajudar esse paciente, você tem às vezes uma ideia e aqui eu vou falar aqui dos florais, por exemplo, você tem uma ideia do que o paciente precisa pela história do paciente, pelo exame do paciente. Aí você tem lá 20 florais. Você não vai dar 20 florais para o paciente tomar. Qual é o floral que ele precisa mais? Quais são os três principais ou quais são os cinco principais? Você vem aqui, você não precisa fazer isso na frente do paciente, você pode fazer isso depois, atender o paciente, tá bom, então daqui a, sei lá, uma semana, cinco dias, dez dias, vamos fazer uma revisão e eu vou te passar um protocolo. Você vai lá, pede licença para o campo, bota uma assinatura energética do paciente e você avalia tudo que você quiser avaliar. Qual é a linha que você precisa usar, que tipo, você pode, através do uso, por exemplo, do BOVIS aqui, do BOVIS aqui, você pode até saber quantos dias precisa usar, quantos meses precisa usar. Pode falar. Deixa eu só fazer uma ficha aqui. Certo? Que é novidade que a gente está lançando para os veterinários. Isso. A linha zoocôntica é a nossa linha. Exatamente. É a linha dos florais para os pets, principalmente cachorro. Agora, aumentando um pouquinho a fala da doutora, certo? Sobre o aparelho, que quando ela não acreditava 100%, né? Como médica, né? Tinha aquelas restrições como todos os outros médicos que trabalham na área da saúde, muitos através das igrejas, né? São reticentes à radiestesia, ao pêndulo, que diz, não, isso aqui balança, você está balançando, você está manipulando. Certo? Então, o holoteste que a gente inventamos, certo? Que ele fica parado em cima da mesa, certo? E com fios, quebrou essa forma de as pessoas dizer que a gente está manipulando, porque o objeto está parado com essa peça aqui em cima da mesa, né? Então, é impossível você, se você mexer em qualquer coisinha, aqui está todo mundo vendo, né? E os fios também que foi feito para o aparelho, né? Que diz uma credibilidade que a pessoa não está interferindo no campo radiestesista, ok? Então, dá uma credibilidade grande para as pessoas, para o seu paciente ou seu cliente que está na sua frente ou à distância, certo? Então, a doutora foi que idealizou isso instintivamente como médica, certo? Né? Ficar na dúvida, aí veio os fios todos, né? Certo? Que dá aquela credibilidade da pessoa, não, tem fio, né? A pessoa não está manipulando, não está fazendo as coisas, né? Erradas. Então, a credibilidade do radiestesista também está ali, firme e forte para mostrar para as pessoas e fazer essa avaliação dos alimentos, né? É muito importante. É, essa história dos alimentos foi uma, uma, assim, algo que eu acho, até o dor sempre esse depoimento para vocês. Logo que a gente desenvolveu o Holotester, o Ricardo fez para nós várias avaliações de pacientes meus, os quais eu tinha os exames de dosagem de imunoglobulina, eu tinha, inclusive, uma paciente que tinha feito o, considerado o top do top, é o melhor exame para saber se a pessoa tem alguma intolerância alimentar, que é feito na Espanha, tá? Se chama Alcat, e custa 10 mil reais. E ele avalia 500 alimentos. Essa paciente, uma paciente já de algum tempo, eu pedi licença para ela e mandei o nome dela para o Ricardo. O Ricardo não tinha os exames, quem tinha o exame era eu, né? Essa foi uma, mas a gente fez, acho que de umas oito a dez pacientes com vários tipos de exames de alimentos. E eu mandava os nomes só, o Ricardo não entrou em contato com os pacientes, não conversou com os pacientes. Eu mandei os nomes e ele avaliava os alimentos. E eu vou dizer para vocês que bate 90% dos alimentos. É impressionante, sabe? E quando você começa a fazer esse tipo de checagem, depois nós fizemos ao vivo, que aí o Paulo Bataclin participou, a gente pegou e avaliou a energia da pessoa na régua de Bovis com o pêndulo e com o holotester para fazer a validação e bate direitinho. Então, o que nós estamos querendo dizer aqui? Com esse instrumento, como eu estou dizendo aqui, não é obrigatório que seja o holotester, uma pessoa bem treinada, faz a mesma avaliação de alimentos com outros instrumentos. principalmente o pêndulo. Gente, você consegue saber os alimentos sem precisar gastar. Hoje, um teste de sangue no Brasil, ele custa para uns cento, cento e poucos alimentos, ele não custa menos que R$ 1.500. E você consegue através de uma avaliação de radiestesia que vai ser o custo do terapeuta. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Você, em vez de gastar R$ 10 mil e mandar teu sangue para a Espanha e esperar 90 dias, você faz isso em uma hora pelo preço de uma avaliação do radiestesista. É algo que realmente, tendo uma pessoa como esses dois aí que eu conheço bem, você vai conseguir maravilhas em cima disso. Essa eu acho que é a coisa mais importante que eu posso dizer aqui para vocês. Pessoal, está maravilhoso, eu estou reforçando aqui o que todo mundo está comentando, mas nós já passamos do nosso horário e infelizmente é curto e eu gostaria de propor um segundo programa se vocês toparem para que a gente possa detalhar, tem muitas perguntas, a Tássia se propôs a responder, ela está respondendo aqui as perguntas, e no próximo programa a gente pode vir com mais cases, com mais, talvez fazer alguma experiência online, alguma coisa assim, eu quero saber se vocês topam que aí a gente já se encaminha para o encerramento, já que passamos o nosso tempo. Quem perguntou aqui, que já perdi aqui, mas alguém perguntou se fica gravado, fica gravado sim, você pode ir no canal EID, vou pedir para o João Paulo colocar o site da EID aqui para que você possa acessar e lá tem o ícone do canal da EID que tem todas as conexões, podem assistir todas, são todas gratuitas, isso aí, né? E aí vocês podem acessar. Então, eu pediria que todos dessem a palavra final, né? E se aceitam participar de um programa dois, a Tássia dois, o retorno. Vamos lá! Vamos lá, então. Quem começa? Ricardo? Vai lá! Bom, eu agradeço para essa oportunidade que foi dada a nós todos para a gente aprender, porque eu me considero um aluno, que eu aprendo todos os dias, todas as horas, né? E vou estar pronto para as perguntas e pronto para fazer a nova live com bastante entusiasmo, né? Certo? Para a gente movimentar bastante e dizer às pessoas que acreditem tenha fé em você mesma e você se cura, não nós, mas você. Maravilha, Ricardo. Obrigado, Angélica. agradecendo a doutora a você pela oportunidade, né? Que essa troca é muito importante para que as pessoas possam ter mais conhecimento, saber que tem mais condições, né? de avaliação de tratamento e é só gratidão. Nossa, a gratidão é nossa, vocês, obrigado. Uma parinha só, nós estamos exportando para Portugal, viu? O Holoteste. Olha! Parabéns. Sobre esse Holoteste, deixa eu só falar uma coisinha rápida. O Holoteste, doutora, ele dá uma confiabilidade em consultório, o terapeuta é muito grande, as pessoas, inclusive, que tem, não estou aqui criticando, tá? Só um exemplo, que tem com religião, essas coisas, que acha que aquilo ali, não, esse negócio é esquisito e tal, o pêndulo, né, que eu estou falando, quando vê você com o Holoteste ali, isso aí cai por terra, então, ajuda muito nessa parte também. Não é? Verdade. Verdade. romper os paradigmas, né, Angélica, importante. Exato. Doutora Rosângela, suas palavras. Bom, gente, eu quero agradecer, principalmente, aos dois aí que aceitaram estar aqui com a gente, né, eu conheço muito bem o trabalho dos dois, fico muito feliz de poder tê-los aqui com a gente, e quero dizer que esse realmente é um assunto apaixonante, né, talvez as pessoas que não têm conhecimento nenhum sobre a radiestesia podem ter achado que nós piramos aqui, mas na verdade, tudo que a gente falou aqui tem fundamento, e se vocês tiverem dúvidas, leiam o meu livro. Muito legal, no próximo, acho que a gente detalha mais, né, com alguns estudos de caso, e também a gente pode tentar fazer alguma experiência. você vendo aqui o pessoal agradecendo, nós agradecemos a audiência, vocês que estão aí, né, a Maria Rosângela pergunta como adquirir o holotester, o João Paulo já colocou aqui o site da doutora Rosângela, né, pode acessar por lá, pode colocar de novo, João Paulo, isso, e no próximo programa a gente vai falar um pouco mais aí dos links e sites e rede social também do Ricardo e da Angélica. Fiquem conosco, nós vamos abrir agora também um novo curso de terapia vibracional quântica aqui na ID, né, e já agora no segundo semestre, fiquem atentos, nossa pós, nós temos alguns alunos da pós aqui assistindo, vai ser muito legal, foi o primeiro curso via remoto, né, online remoto, e a gente viu que nós agregamos alunos do Brasil inteiro, tá? Quero agradecer também aos nossos convidados, né, Ricardo, Angélica, doutora Rosângela, sempre um prazer tê-los aqui, agradecer a Tássia por ajudar ali no chat, ela respondeu tudo, tá? E um beijão a todos, fiquem conosco, olha, vem aí, radicesia 2, o retorno, ok? Um beijo a vocês. E aí, tchau, 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 Obrigado.